Um terreno da prefeitura está abandonado e causa transtornos, né? Pra quem vive na região, colocando até mesmo a saúde da população em risco. O terreno é muito grande, talvez do mesmo tamanho do problema enfrentado por esses moradores. O pessoal daqui já tá cansado de tanto pedir pra prefeitura cortar o mato. Eu fiz mais ou menos 15, 16 requerimentos, entendeu? Com relação a isso daí, já conversei com vários vereadores, inclusive teve vários que vieram aqui e prometeram pra gente, entendeu? Na época da eleição, que ia mexer aqui. Essa foto foi feita por um morador que matou uma cobra. Nós também achamos este rato morto. Os bichos não param de aparecer. Todos se preocupam com as crianças, principalmente as que ficam nessa creche bem ao lado do terreno. Já faz mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos. Eles vêm, dão uma limpadinha na beirada da guia e pronto. E não volta mais. Fala que vai vir limpar e não vem limpar nada. Como se não bastasse, tem o lixo. Em vários pontos é possível ver móveis, eletrodomésticos, entulho, enfim. Tem de tudo aqui. Muitas dessas coisas podem se transformar em criadouros do mosquito da dengue. Mais um risco à saúde. Ninguém vem se preocupar, ninguém vem olhar, ninguém vem fazer nada. Só vai reclamação, reclamação e eles não tomam uma atitude, não faz nada. O que os moradores ouvem há muitos anos é a promessa de que esse espaço será revitalizado, transformado em um parque para uso de toda a comunidade. O campo de futebol aqui atrás, por exemplo, seria revitalizado. Mas até agora, nada aconteceu. Faz 25 anos que eu moro aqui e é desse jeito. Era pior. Bom, nós tentamos contato com a Prefeitura de Biuna, mas até o momento não tivemos um retorno. Bom, nós temos um retorno.